Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês sobre uma moda que tá acontecendo no mercado de rifas, que são as rifas de centavos, né? São pessoas fazendo rifas com bilhete a 25, 50 centavos, 80, 30, enfim, valores bem baixos e por estar na moda muita gente já tá querendo pegar e fazer e eu vou te ensinar nesse vídeo quando você pode e quando você não pode fazer esse tipo de rifa. Se você fizer da forma errada, isso vai matar seu negócio, vai te dar prejuízo, dor de cabeça, você vai arrumar problema por pouco dinheiro. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente quando você pode e quando você não pode usar e fazer as rifas de centavos, ok? Só lembrando o seguinte, cara, nós gravamos vídeos todos os dias e postamos aqui dicas no canal. A sua forma de nos ajudar é só deixando o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito porque todos os dias são conteúdos e dicas novas pra você que já está ou pretende entrar no mercado de rifas online. São dicas exclusivas que nós preparamos aqui sempre pra vocês. E se você deseja entrar nesse mercado, entenda que você precisa de uma estrutura completa pra que dê certo. Somente um site de rifas não vai funcionar. Então, o que você precisa pra entrar nesse mercado e ter resultados expressivos? Um site, uma plataforma completa com gerenciamento de recebimentos, com funcionalidades exclusivas que lembram o cliente de pagar, otimização da página, um layout legal, uma administração interessante. Então é isso que nós entregamos hoje pro nosso cliente. Nossa plataforma, você não paga mensalidade, não paga taxa nenhuma, todo lucro é seu. Um treinamento completo com mais de oito módulos, onde nós te ensinamos tudo do absoluto zero, o que você tem que fazer pra ter sucesso nesse mercado, além de robôs e divulgação. Porque divulgação é o segredo de tudo. Inclusive, você vai entender nesse vídeo um dos motivos que é muito perigoso você fazer a rifa de centavo, dependendo da sua estratégia de divulgação. Beleza? Então bora pro vídeo. Eu vou te desenhar exatamente o que você pode ou não fazer. E é muito importante que você fique ligado que no final eu vou te dar uma sacada diferenciada realmente, que se você não fizer dessa forma, você vai ter prejuízos com certeza. Então não entra na modinha, não se compare com outras pessoas de acordo com o nível que essa pessoa já está dentro do mercado, ou quantidade de seguidores que ela tem, ou poder de marketing que ela já tem. Então você tem que entender onde você está e o que você deve fazer. Eu vou te ensinar nesse vídeo a estratégia completa passo a passo. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora. Então vamos agora na explicação direta que eu vou te mostrar primeiro o que você pode ou não fazer se você está pensando em fazer uma rifa de centavos e rapidamente introduzindo o que é. Agora eu vou separar a explicação em quatro tópicos. O tópico quatro é o mais importante porque se você não tiver ele bem desenhado, tudo isso vai por água baixa. Eu estou falando sério, você vai perder dinheiro, vai ter dor de cabeça grande se você entrar nessa moda e não está preparado, não sabe a forma certa de fazer. Então vamos lá. Basicamente o que é rifa de centavos? Bom, nós recomendamos sempre para os nossos clientes, e é o padrão que você vai ver em qualquer lugar, as pessoas fazendo rifa com bilhetes a 15, 20, 25, 10 reais. O que é a rifa de centavos? A rifa de centavos é o seguinte, é uma nova onda que as pessoas estão usando onde você aplica bilhetes de 50 centavos, 25 centavos, 80 centavos. Qual que é a ideia que eles têm disso? Ah, com o bilhete mais barato, a gente vai vender mais e as pessoas têm uma maior aceitação, menos risco, menos medo de perder. Ok, isso faz sentido, mas eu vou te explicar aqui uma grande diferença que você precisa analisar antes de começar. Vamos imaginar que você vai fazer uma rifa cujo seu faturamento é de 5 mil reais, não o luxo. Você tem que vender 5 mil para pagar o prêmio e tirar o seu faturamento. Se a gente dividir isso por 20 reais, que é o preço do primeiro modelo, você precisa vender 250 bilhetes para faturar 5 mil. Então 250 bilhetes de 20 reais, 250 números de 20 reais, você fatura os 5 mil reais. Agora vamos usar o exemplo aqui dos 50 centavos. Se você for fazer a 50 centavos, 5 mil reais de faturamento, vamos deixar aqui em cima, você tem que faturar 5 mil. Se você for vender o bilhete a 50 centavos, você precisa vender 10 mil bilhetes para fechar a sua rifa. Então entenda que é mais interessante, o valor mais baixo e tal, só que a sua força de vendas é muito maior. Você precisa vender muito mais para fechar o mesmo valor de faturamento aqui. Então baseado nisso, quais são as argumentações de quem opta por esse modelo de negócio? Rafael, por ser tão barato, muito mais pessoas vão comprar. Talvez a pessoa não arriscaria 20 reais ou 25, mas ela topa comprar 50 centavos. Ponto positivo. É interessante sim. Rafael, ao mesmo tempo, a pessoa pode comprar 10 bilhetes, 15, ela vai comprar mais de um. Sim, isso também vai acontecer. É real, isso acontece. Porém, existe um cálculo que você tem que fazer antes, antes que são as conversões. O que é conversão? Conversão é um cálculo médio em qualquer processo de venda, existe isso. A cada x pessoas que você alcança com o seu anúncio, uma quantidade Y, que é um percentual, vai comprar de você. Isso é regra geral de vendas. Sempre você vai anunciar para várias pessoas e algumas dessas pessoas vão comprar de você ou não, independente de quanto você cobra, independente do seu produto. Você tem que tirar da sua cabeça achando que só de você baratear o preço, todo mundo que você oferecer vai comprar. Não. Muitas pessoas continuarão não comprando por motivos pessoais, por motivos particulares. Mas, obviamente, quanto menor o valor, mais vendas você faz. Maior o seu percentual de conversão em vendas. Sim, isso é real. Só que, volto a dizer, se você precisa alcançar X pessoas para vender Y, se você tinha que vender aqui 250 bilhetes, 250 números da sua rifa, aplicando o valor de 20 reais o bilhete, agora você precisa vender 10 mil aplicando o valor de 50 centavos. ou seja, você precisa alcançar muito mais pessoas e é aí que nós vamos entrar agora no terceiro pilar disso aqui, onde você vai poder chegar numa conclusão se você está preparado ou não para fazer uma rifa de centavos. Só lembrando, cara, olha a qualidade desse conteúdo que eu preparo para vocês. Não esqueça de dar o like no vídeo aqui, se inscrever no canal e comenta lá embaixo o que você achou e também algum conteúdo diferente que você quer que a gente explique aqui. Hoje nós somos o maior canal de rifas online do Brasil, os maiores especialistas no mercado. Temos mais de 2.700 alunos, clientes com plataforma pronta, funcionando, faturando alto nesse mercado. Nosso site está aqui embaixo. Se quiser saber mais, é só acessar rifando.net e falar com a nossa equipe aqui, um dos nossos consultores. Então vamos voltar para a questão dos custos. Bom, Rafael, como assim custos? Bom, cara, você tem que entender o seguinte. Uma venda, ela te custa algo. Ela tem um custo. Como assim um custo? Bom, se você, por exemplo, fez uma ação de panfletagem na porta de um supermercado, se você fez uma postagem na rede social, você fez uns anúncios, tudo aquilo te envolveu um custo. Ah, não, eu fiz uma postagem só no meu Instagram, então eu não gastei nada. Ok, beleza, você não gastou nada. Mas você tem quantos seguidores para você alcançar, para você de fato fazer dinheiro e fazer a venda dessas rifas? Então tem algumas questões que devem ser envolvidos aqui. Na descrição aqui, nós vamos deixar o link de alguns vídeos. Um deles, por exemplo, é ensinando como que você pode vender sem ter nenhum seguidor fechando parceria com influenciadores. E outro é mostrando sobre o nosso robô de vendas, que dispara até 18 mil mensagens de WhatsApp, que é um robô que nós entregamos para os nossos clientes, que aí sim você aumenta o seu alcance e diminui o seu custo. Mas vamos voltar aqui. Toda venda, ela vai ter um custo para você. Quando você tem uma venda, por exemplo, o seu bilhete custa 20 reais, você vendeu lá a rifa por 20 reais o bilhete, você pode aqui ter o custo de um real, de dois, de três nessa venda, de cinco? Pode, porque o seu lucro na venda do bilhete é de 20 reais. Agora, quando você faz uma venda de 50 centavos, de 80 centavos, você pode ter um custo de um real, dois, três, por cada venda aqui? Não, porque você está pagando mais caro do que custa o seu bilhete em si. Então, para você fazer rifa de centavos, você precisa ter um custo muito baixo por cada venda que você faz, porque toda ação de divulgação, de forma ou outra, ela vai te gerar um custo. Ah, vou fechar parceria com influenciadores do Instagram. Ótimo, esse influenciador do Instagram, ele vai te cobrar um valor para divulgar lá. Vai valer a pena cobrar 50 centavos no bilhete? Por exemplo, o influenciador te cobrou 100 reais. 100 reais. Para valer a pena aqui para você, ele teria que te vender 200 bilhetes? Deixa eu fazer essa conta aqui. Não, acho que são 2 mil. 100 reais dividido por 50 centavos. Ele teria que vender 200 bilhetes, 200 bilhetes para valer a pena. Só essa ação, só para se pagar, tá? Então, ele tem que vender 200 bilhetes e 50 centavos. Agora, se fosse 20 reais, ele poderia vender só 5 bilhetes para você que já estava pago essa ação. Então, o que você tem que analisar é o custo, essa ação vai te custar, quanto para você alcançar? 10 mil vendas, como eu falei anteriormente. E o ponto-chave, que é o último, que aqui é que a cereja do bolo para fazer rifa de centavos já alcança. Cara, entenda uma coisa, o cara tem um Instagram lá, o influencer, tem um Instagram com 500 mil seguidores. O cara tem um Instagram com um milhão de seguidores. Esse cara pode fazer rifa de 50 centavos para vender 10 mil? Pode. Vai dar certo para ele? Muito. Vai dar muito certo. Ele coloca um prêmio atrativo, um prêmio legal, um pix de mil reais. A pessoa vai concorrer a mil reais, um pix de mil, pagando 50 centavos, só que ele tem o alcance, ele tem o público, ele tem a mídia. Se você for pagar para ele, já não vai valer a pena porque o custo vai ser mais alto do que você vai arrecadar. Então, quem faz rifa de centavos é quem já tem o alcance muito grande. Rafael, eu tenho um Instagram com 400 mil seguidores, vale a pena eu fazer? Cara, pode tentar. Vale a pena. Agora, eu estou começando agora no mercado de rifas. Eu quero começar a minha ação agora. Vale a pena eu tentar vender para 10 mil pessoas? Não. Por causa da conta de conversão. Você tem que alcançar X pessoas para vender Y. Então, para vender 10 mil, você vai ter que alcançar, sei lá, 100 mil. Você vai ter que alcançar 200 mil pessoas. Então, você tem esse público hoje a custo zero no seu Instagram, na sua rede social? Tem. Vale a pena. Não. Eu vou ter que pagar. Eu vou investir em anúncio para fazer isso aqui. Não vale a pena. você vai parar no meio do caminho, você vai morrer aqui e não vai conseguir fechar sua rifa. Vai ter que devolver o dinheiro para todo mundo e vai ter dor de cabeça. Então, quando vale a pena fazer rifas de centavos, fechando esse vídeo, quando você tem um público gigantesco a custo zero? Você tem o alcance de milhares de pessoas a custo zero? Ou seja, uma conta do Instagram que você vai só postar um story ou um canal, você tem um programa de rádio, você tem um canal no YouTube a custo zero. Se você tiver que investir para o alcance para tentar vender 10 mil, é muito mais interessante você investir para vender 250 bilhetes do que para vender 10 mil. Aqui, você tem um percentual muito maior de assertividade e de virar o jogo. Lembrando que lá embaixo, eu vou deixar também o link do vídeo como eu faturei 28 mil reais com uma camisa de um time de futebol. Usando essa estratégia, eu usei o bilhete de 25 reais e vendi uma quantidade maior usando influenciadores no YouTube. Então, você usar aqui é muito arriscado se você não tem essa mídia gratuita. Se é a mídia gratuita, ok. Se não, fica complicado. Só lembrando, para você ter uma estrutura completa com treinamentos, um site pronto, robô de divulgação, só o robô de divulgação que a gente entrega, divulga para ter 18 mil pessoas por mês através do WhatsApp. Quer saber como montar essa estrutura, ter isso tudo pronto e ter o nosso acompanhamento, o nosso suporte aqui, cara, do zero, desde o começo para te guiar em todo o processo? Só acessar o nosso site rifando.net, lá você tem o contato dos nossos consultores para sanar todas as suas dúvidas, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.